Aplausos 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 Com a arrumação dos velhos, trabalha com a beleza Com o brilho, com o forte, com o risco de chão de preta negra Com certeza, cantando e cantando a sangue A vida é forte, cantando a voz A vida é sobre a minha menina, linda, linda, linda Onde que a visita é de mim, 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 é de mim É de mim, é de mim, é de mim, é de mim, é de mim gore Olha! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí